Abusando das fragrâncias, Cristian Dioz da Lufavela do Chique De lalada por elegância, deixei o coração no freezer Eu botei em mais uma dose de whisky, e no balão nós só fumo a xixi Elas que é o VT, cara de bandido e porta grife Elas que é o VT Elas vende e fende, mas nós não rende Na cama nós entende, de trás de galalá Douro nos dentes, você fala que não, mas eu sei que mente Não, porto o ar, mas só trabalho com a mente Mas, se preciso for a favela, nós depende, bebê Não, maca, prontão, é só uma troca de pente Essa VT não entende Marihuana é o melhor que a firma vende Eu sou tão inconsequente Que tipo de raça, só que tu não me entende Cidade artista, é coisa mais pra frente Fama e dinheiro, nunca vai subir minha mente Fama e dinheiro, nunca vai subir minha mente Na pura elegância Na pura elegância Eu sou tão inconsequente Só que tu não me entende Fama e dinheiro, nunca vai subir minha mente Fama e dinheiro, nunca vai subir minha mente Fama e dinheiro, nunca vai subir minha mente Mas se preciso com a favela nós defende Bebê não marca plantão, é só uma troca de pente E essa bitch não entende Marijuana é o melhor que a firma vende